O homem chegou, será visto o Senhor Ele se inerce e é filho de Deus Porém respondeu e roubou o Eleitor Com os conselhos seus Terá que renascer Terá que renascer Se querem entrar nas moradas de Deus Terá que renascer Terá que renascer Terá que renascer Terá que renascer Jamais será Deus Terá que renascer Terá que renascer Se querem entrar nas moradas de Deus Terá que renascer Terá que renascer Terá que renascer E na glória E na glória dos céus Com Cristo Gozará Terá que renascer Terá que renascer Terá que renascer Se querem entrar nas moradas de Deus Terá que renascer 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 Amém. 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 Com Jesus que para Deus cantar o dor. Santa Pátria, alegria lá no céu vão desfrutar. Eterna glória, o céu do céu. 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 Só em ti a perdão. Eterna glória, o céu do céu. Eterna glória, o céu do céu. Sangre, o céu do céu. Eterna glória, o céu do céu. Eterna glória, o céu do céu. Eterna glória, o céu do céu. Quão amável é a tua casa Ó eterno Criador Minha alma muito anseia Porque contempla o meu Senhor Os que amam tua casa Vem a aventura do céu Dê contigo, ó eterno Por teu nome louvarão Bem-aventurado homem Cuja fé está só no Senhor Cujo coração é reto para O meu santo Criador Pois caminha na justiça E de força em força vai Tua glória prometida A encontrar-se com o Pai É melhor estar um dia Os teus pátrios O Pai celestial Do que rio em outra parte Sobra as treinas Onde habitam mal Pois tu és sol e escuro Ao que amem Ele te dão O Senhor Tua casa Vem a aventura do céu Amém. Eu sou a porta que ao céu conduz, disse Jesus, disse Jesus, porta que leva a senda da luz, é só Jesus, só Jesus. Por essa porta devemos entrar e caminhar, e caminhar, salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar. Não mais ouvires, não deves tardar, para entrar, para entrar, devem virar essa porta a julgar, quem não a quis escutar. Eu sou a porta, Jesus fala assim, entra e por mim, entra e por mim. Sou também a vida que não tem fim, aos que entrarem por mim. Por essa porta devemos entrar e caminhar, e caminhar, salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar. Não mais ouvires, não deves tardar, para entrar, para entrar, devem virar essa porta a julgar, quem não a quis escutar. Eu sou a porta de eterno esplendor, porta de amor, porta de amor. Por essa porta de amor, por essa porta devemos entrar, e caminhar, e caminhar, salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar. Não mais ouvires, não deves tardar, para entrar, para entrar, para entrar, devem virar essa porta a julgar, quem não a quis escutar. Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar. E aqui caminhar, em amor. E aqui caminhar, em amor. Se por tribulação, eu tiver que passar, me protege, ó bom Salvador. Junto a Ti, quero sempre viver, minha alma Te ama, que almeja Te ver. Teu desejo, Senhor, com fervor sempre estar. A Teus pés, Senhor, com fervor sempre estar. A Teus pés, em constante oração. Guarda o meu coração, para nunca peitar, ó bom luz de a santa mansão. Junto a Ti, quero sempre viver, minha alma Te ama, que almeja Te ver. Eu desejo, Senhor, por Ti sempre viver. Exigir, exigir a coroa nos céus. Seja em luta ou paz, quero sempre dizer, meu descanso, resto, ó meu Deus. Junto a Ti, quero sempre viver, minha alma Te ama, que almeja Te ver. O Egito, o Salvador, o rebeio, liberta, na terra da promessa. Junto a Ti, quero sempre viver, meu Deus. Mas a Deus, o Egito, o digo,음� wandar, na terra da promessa. Lá de eterno amor Irá dar em louvor E zá deus criador Atâna, eu sigo Previar a estare Na terra prometida O lugar não terei Meu Salvador me guia Pela terra e mar O glória a Jesus Cristo Que veio me salvar Do Egito, Salvador Veio me tirar Com poderosa mão Ao céu vai me levar Procila a terra a mão Lá de eterno amor Irá dar em louvor E zá deus criador Não volto ao Egito Seja como for Por fé já desfruto As bênçãos de amor Que foram prometidas Pelo Criador Em Canaã, esperam Em Canaã, esperam Riquezas de valor Do Egito, Salvador Veio me tirar Com poderosa mão Ao céu vai me levar Procila a Canaã Para a Canaã, esperam A Canaã, esperam E zá deus criador E zá deus criador E zá deus criador